O que é o que eu te entendo aqui? O que é o que eu te entendo aqui? Tão simples, é um dois. As vezes complica o fácil. Complica, mano. O futebol é tão simples, difícil é só fazer o simples. Ô, Antônio, pelo outro lado, dá pra subir. Pelo menos pelos canos ali. Outro lado! Outro lado! De primeira! Outro lado! Não era nem pra adiantar essa bola. Maninha, tipo, eu recapouro pra baixo. Tá 0-0, né? Tá 0-0. Aquele chute na minha trava nem deve ter pego. Caralho! Aí, ó, cabeça de triângulo. Cabeça de triângulo. Assim, a bola vai diagonal. Dá o fio rafo, a cabeça. Mano, os caras mais... O Camano falou que tinha uns caras que jogavam com vocês na Copa. Que era uma pica de cabeça, né? O que era o nome? Abidulai. Abidulai. Abidulai jogou no Gondomar, mano. Subiu de divisão. Esse cara é uma pica de cabeça, né? Aqui no Portugal, na segunda liga. Quem é a zica de cabeça também é o Giovanni, Caio. O Vano. Aham. O Vano joga bem, mano. Os caras nunca... É embaçado. Eriquim, vai de bola. Pede bola, Eriquim. Pede bola. Não vira os papais, não. Você. Dá no túnel. Atrás, joga. Ele que tá quebrando uns cinco jogos. Tem que parar com a maconha, velho. O Filiaputu é bom, mano. Mas ele é teimoso pra cá. Ele é muito teimoso, mano. Eu já falei pra ele. Se você correr com a bola... Eu falei pra ele assim. Se você correr com a bola, o cara vai correr na mesma velocidade que você. Se você correr sem a bola, você não vai perder a mesma velocidade. Isso aí, todo mundo da frente que joga na frente. Só o Ronaldo correr a cola ganhando. Você não fez o gol, hein? Ele na trave, né? Ele não fez o gol. E aí, tem que ir acertar. Os caras... Aí, vai vir tu catar a bola, chuta. Tu tá acabando a pôrra, tu não é que é. Os caras não me ajudam, mano. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Mano, mas tem uma ligada. Que era pra me ter chutado. Se chutava, era gol, cara. De fora da área. Eu queria tocar. Ó, ó a visão. Aperta, aperta, aperta nele. Agora, organiza. Toca no túnel, toca no túnel. Tem que dar penteada. O cara é bonzinho, mano. O goleiro dos caras é bom, meu. A gente fez o meu goleiro, pô. Mano, tá o jogo jogando pra cá. Aí, eu tenho que trocar, vai. Tem que ter raiva aí, velho. E aí, Eriquim, enrola? Agora. Ah, boa, Deus do raiva. Boa, boa. Boa, menor. Boa bola, Eriquim. Cinco, cinco. Tapa de cinco. Túlio, Túlio. Vem o pão. Mas eu dei a bola aqui, ó. Eu vou chamar ninguém, deixa os caras saírem, mano. Vai, Tapa de cinco. O que eu dei a bola aqui? O que você deu, eu vou chamar? Vai, Tapa de cinco. Vai, Tapa de cinco. Você me fala. Pode jogar a vontade. Que eu vou chamar. Vai, Tapa de cinco. Vai, Tapa de cinco. Vi, Tapa de cinco. Vai, Tapa de cinco. Vai, Tapa de cinco. Vai, Tapa de cinco. Vira em costas! O voleiro tem que sair chocando tudo Eu e eu Tá no Caio? Você Caio? Caio menor! Espere o Felipe Bolão Guiano! Bolão Caio! Sim senhor Caio Meteu três dedos do Do militão Do militão Ei, Caio Sim, senhor, pai Boa bola, Eriquim Aí, milita, chama aí pra nós trocar Chama o quatro Chama aí tu, Léo Tu que tem mais tempo de casa O que é? A gente vai buscar aí A vida para que eu mais entrar Oito minutos já Já tem oito Tem cinco, mano Ô, Perô O que quer entrar, mano? Oi, João Não, calma Não, pode ficar Você fala pequenininha, tá, cara Não, eu vou me colocar Não, eu vou me colocar Deixa o menor vinho, né Deixa o menor vinho, né Deixa o menor vinho Deixa o menor, deixa o menor Tá, cara Ok Aqui Pega o lance, Meno Segue o lance, segue o lance Sai na próxima sheer O humilde Entrou dando doce Entrou dando doce Mano, como é que tá o teu pé? Tá melhor? Tô jogando pro Gustavo, mano. Não sento ainda? Sinto mais ou menos assim, mas não consigo mexer ele pra cima. Pô, né? Eu vou no médio. Felipe, Felipe, Felipe! Boa! Olha, Neguinho, olha, Neguinho! Solta a bola, caralho! Não, Eric! Solta, mano! Eric, mas tenta fazer um dois, Eric! Tu dá lá, tu aparece no meio sozinho, mano! É, você tá aí, você tá aí, você tá aí, você tá aí. Valeu, valeu! Eu não sei subir aquelas meras. Eu vou ver se algum dos dois conseguiu subir. Eu não sei subir assim. Não. Tá, Zé, olha, até senão você quer lá. Daqui a pouco aqui dá pra subir. Tá, Zé, tem falta quanto aí? Tá seto minutos. Tá seto agora. Milita! Não tem um tempo ainda. Não, Milita, no outro lado. Tá aí, tem os 18. Mais um, Eric! Você perdeu! Joga a bola, Eric! Joga a bola, Eric! Joga a bola, Eric! Tchau, tchau. Olha aí! Olha aí! Aqui é o homem que se faz para mim. Vou pegar mais embaixo da bola para subir, obrigado. Era o cara que ia chegar espanhando. E aí, Caio! Roltou o treino fundamental, pô! Aqui de novo? Aqui de novo? Agora é tu, hein? Quero ver. Aquele cortezinho hoje. Fez um braço, puxou com ele. Hoje o militão está acertando a pé de mão. Abriu, pai! É o militão mesmo? O militão está no meio sozinho. É o militão. Agora! Valeu, valeu, valeu! Comei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é que está? 2-0. 2-0. Que bola, moleque! Excelente! Que fatiada, menino! Olha, eu vou pegar os coletes. Depois eu colho os coletes. Tá bom. São setes. Eu vou pegar os coletes. Mas eu subi o eixo. Um outro. Vai escover. Vai escover. É, atrás você cai. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Boa, cara! Boa! Boa, cara! Boa! Caralha, negui! Caio! Vamos lá! O Filipinho, vai! Ei, negui, negui! O Filipinho! Tu joga atrás. Depois. Joga um pouco atrás. O Max dá uma segurada pro Cthulhu. O Max! Calma! 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 Meu Max! Vai ter uma zagera botada da frente, mas eu vou sair não! Filipe, não vai entrar o Túlio. Filipe, não vai entrar o zagueiro. Eu vou abrir alguém dos dois, pra ver se alguém sabe subir. Se não, eu subo a tentar subir ou não. Mas pela verdade, os outros canos... Ah, eu não sabia os outros canos, não consegui. Não é, Jonas, eu sou zagueiro, mano. Eu tava atacando na zaga, mano. O que é zagueiro, o que é isso? Defesa, central. Achava que era verdade. Jura, Jonas. Não, ele não passou a quebrar, ele não passou a quebrar. Ele não passou a quebrar, ele não passou a quebrar. Ele não acabou de sair, mano. Ele não saiu agora, mano. Ele não acabou de sair com o Filipe e tal. Acabou de sair com o Filipe e tal. Filipe e tal agora, não tem lugar de quebrar. Ah, satanagem, mano. Não pode, mano. E cara não pode mexer muito no time. Agora me liga. E cara não pode mexer muito, são dois zagueiros, mano. Tá mal, velho. Aê, o que tem que fazer, mano? Vai, Zé? Calma lá. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma. Calma aí, ô. Aqui, as costas. Eu, 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 eu. Pai, eu, eu. Seu Deus, né, mano? Ô, Tulio, segura um pouco, mano! Meu Deus! Ô, Tulio! Ô, Tulio! Segura um pouco, mano! Deixa eu encalmar a cara! Faz uma roupa aqui, mano! O que é isso, militão? Bora, militão! Volta, militão! Acorda! Tem de vida aqui, mano, fazendo a imagem, ainda é bom! Obrigado! Não tem qualquer cachorro de novo, velho! Não, mano! Tu viste que é ele... o que é ele está a dizer? Não sei, velho! Estou tudo falando frases? Não sei, velho! Não. Se tu não sabes falar frases... F***-se ó... F***-se! Eu quero te blesser, se eu for! F***-se! 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 Pega de fora aí, professor. Ah, deteus a mala médica ou não? Não, mano, tá entendo, eu disse. Ah? Eu disse que tava entendo. Mas leva a mala. Tá bem, tá bem, tá bem. É bom, eu não tô pedindo muita coisa. Não, não, sou eu, sou eu, sou eu. Parece que eu tô até chateado com a chateada. Não, não, não tá nada, você... Eu deixo de lá sem graça, eu te peço na malta. Ah, é? Tá bem, tá bem, tá bem. Sim, porque agora também não vale a pena estar em tiros. Sim. Mas vale estar no carro. Ué, dá um ataque aí depois de expir com as ligas. Tal como um ou outro, eu trago sempre para as ligas ou outra que eu... Sim, sim, sim. Aliás, é agora, eu já te passei, não? O quê? Aquela mala. Qual mala, não é? A mala médica. Eu tenho uma em tiros. Não, tu tens uma em tiros. A outra tem o Paulo. E ele não tem a terceira? Não. Assim como ele está bem em cima. Não, não. Está deve estar no meu carro. Está deve estar em casa. Porque essa era lá do EFUT. Eu não EFUT ainda fiquei lá com umas bolas. Olha lá, tu tens jogos amanhã? Amanhã? A noite. É que o Paulo não sabe. Ei, tem que abrir um lá. Não, mas ele costuma marcar sempre para mim. Milita, volta para o metro aí. Ok, ok. Continua na mesa, Milita. As costas, Túlio. Ei, Eric. Deixa eu ir, Zé. Não é, mano. Todo mundo tem que sair, velho. Tem que entrar e entrar. O jogo está bom para nós, mano. Vamos tocar todo mundo, velho. Então vai, Nino. Vai. Está faltando um pouco para cá. Falta 10, pô. Falta 10 ainda? Falta. Falta 10, pô. Eu achei que faltava 7. Você tinha falado? Não, faltava 18 na altura. Não, não era 7. Não tinha que entrar, mano. Ei, vira, cara! Vira! Pô, vim! Mete os pinos, mete duas malas, mete o tripa. Fica a tua imagem, está bem? Está bem, está bem. Por isso é que nós comprávamos aquele nome. Ih, tá. Para ficar... Não, não. Para ficar... Isto faz diferença, tá vendo? Vê se precisa na sala organizada. Sim, 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 sim. Eu já encomendei mais duas malas dessas. Uma encomendei e ainda maior. Falou, nico de ser sério. É só para ver como é que ele é. Ô, Paulo! Quanto faltar os fico aí, você me fala? Vai, também. Falta novo, hein. Já, já, já. Caio, está a seputar bem? Ok. Caio, está a seputar bem aqui? Quem? Caio. Quem está em primeiro aqui? São eles. Vocês? Está em primeiro? Ah, não. Lá já não estamos. Está aí, está aí. Mas foi grande a estupidez aquele jogo, mano. Vocês, foi... Pá, uma cena, o Ave, de bom senso, não devia deixar de seguir aquele. Estão jogando. Eu falei com o Alex. Ah, entretanto. Vocês, os outros dois gols, vocês, tipo... Estão jogando. 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 O Ave! Boa! Ai! Estão jogando! let's go! Ah,urem Hum... Mas porquê eles estão a trocar camisão? Eu não percebo. Não sei. Tipo, eles estão a jogar de colete. Você já fez, né? Semana passada. Primeira vez? Sim. Oi, militão! Vai, vai, vai! Cristal já dá parabéns. O gajo do PVC já me ligou, disse que vai voltar para a semana. O gajo estava à frente da equipa. O PVC disse que vamos acertar. Os gajos, em vez de estarem a picar, estão a tentar manter a cama, estás a ver? É, mano, mas digo-te uma coisa. É isto, nem pouco mais ou menos se compara com o carnírio. O nível do ambiente. Nada se compara com o carnírio. É, porque ele está em um ambiente pesado. É? É sério? Depois, não só... São meio daqueles do... E aí, depois o campo também não ajuda. Eu hoje já comprei quatro cordas de 20 metros para tapar os buracos na baliza. Tipo, as cortas. Sim, ele vi lá. Eu vou-te mostrar. Comprei um peco de garçaderas e comprei quatro cordas brancas para dar aquela merda à baliza, não? Aquele ferro. Sim, eu vi. É que ela te solta. É o que tu tens de fazer no ponto de salvo, porto. Ou dias para semana faz isso, mano. Já falei com o salvador, eles já soltam. E é tranquilo, não é? É? E é tranquilo. Se fosse no... Se fosse no... Não, oh... Mano, esses gajos, mano... Grande da defesa. Oh! Vem vir aqui. 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 Um militaão. Um militaão. Um militaão. E você, retranca dele no seu fone. Opa... Descente testa. Não, já saí duas vezes, mano. Não, não, não. Já faz o carro? Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vai dar o carro da câmera. Mas não dá só um passeio atrás por causa da câmara, tá bem? Vem vir aqui, vem vir aqui. Vem vir aqui, vem vir aqui. Vem vir aqui. Ajusta, ajusta, ajusta A dus, o reis When choose to break, pass on Futebol! 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 Boa!